Oi gente, eu sou a Ju e eu estou aqui para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Corridor of Hell, mas gente, é um vídeo do céu, like, inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo meu aqui no canal e me seguir no Roblox, que ajuda o vídeo, gente Então vamos lá, bom gente, antes do vídeo começar, eu quero que vocês compartilhem o vídeo para a gente ganhar mais gamers, né, mas então produção, solta a vinheta Então gente, vamos lá começar a passar aqui, né, o Corridor, e eu estou aqui com um inscrito que é o Ivo Então um beijo para ele Então vamos lá pessoal, tentar passar o Corridor, que eu não sou muito ruim Eu sou muito ruim Ai meu Deus, ai, ai, gente, já comecei muito péssima Como vocês podem ver, já comecei horroroso, eu ia falar, eu ia falar na verdade horrovível Mas tudo bem, não existe essa palavra Gente, pelo amor de Deus, o Ivo está me esperando, mas não adianta vocês me esperarem Porque eu demoro, tipo, demais para passar, gente, eu sou muito ruim Ai, nossa, dá para ver, né, porque eu sou ruim, gente, eu sou muito ruim Então nunca me esperem, meu Deus, nunca me esperem E ele está só cortando caminho, gente, pulando aqui Eu preciso pular também, ah não Ah não, gente, eu ia pular aqui, ó, gente Ah, pulei, consegui, bom Ok, gente, vamos lá E se vocês quiserem jogar comigo, ou até gravar comigo, é só vocês me seguirem no Roblox Que aí, assim, eu deixo meu perfil aberto para todo mundo entrar E aí vocês podem participar de vídeos Ok, eu acho que eu vou morrer Mas, tudo bem, né Ok, vamos lá Ai meu Deus, ah não, gente, eu ia morrer Coitado Ok, vamos lá Estou tentando passar Ah não Ah não Gente Vocês estão brincando, né Ah não Gente E Ah, gente, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Pessoal Pessoal, comentem aí também os desafios que vocês querem que eu faça Comentem aí os desafios que vocês querem que eu faça E quem comentar o desafio que vocês querem Por exemplo É Uma pessoa comentar em primeiro Eu quero que você faça os desafios Caiu a morrer Adiciona um item Ou sei lá o que Aí eu vou fechar o comentário A primeira pessoa que comentar O desafio que quer que eu faça Pode ser no corredor, no tower No, sei lá No shadow Adopt me E pessoal Se vocês não querem entrar comigo Eu não vou responder muito chat Porque Se eu estiver gravando Eu não respondo chat, sabe Eu nem deixo o chat aberto Ó Como vocês podem ver Aqui tá fechado Ó pessoal Aí Fica difícil, né Mas ok Vamos lá E pessoal Se vocês quiserem também Que eu ensine como fazer uma vinheta Uma vinheta simples, né Uma vinheta Pro canal de vocês Só vocês comentarem aí embaixo também Ok Vamos lá Eu não consigo passar nunca, gente Ah, o Ivo me esperando aqui Não adianta me esperar Não adianta me esperar Pode ir passando Que eu não consigo Ah Gente, eu sou muito novo Pode me esperar Eu não passo Olha isso Tá caindo a escada Podem me esperar Sentados Nunca passo na minha vida O corredor Pode ser até Sei lá, gente Parkour de uma fase Não me esperem nunca Que eu nunca conseguirei passar Vocês vão ficar lá o dia inteiro, gente Ai, meu Deus Já levem água Se vocês forem me esperar Se vocês forem me esperar, viu Pra vocês Esperarem sentado Água Comida Que eu demoro demais, gente O Ivo aqui Todo rápido E o lá O lá Lesado Mas tudo bem Vamos lá, pessoal Que eu tô tentando passar aqui Mas não tá dando Ai, ai, ai Ah, não Ah, não Gente, ó Nossa, gente Tá Olha, gente Style Eu quero ver Olha, gente É style 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 Ok, vamos lá Ok, vamos lá Passar de boas Mais ou menos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Do céu Eu nunca consigo Passar Pode ser até Fazer fácil, gente Eu não consigo É incrível Meu Deus Gente Não consigo Passar Ai, meu Deus Ah Ok, né É isso É isso É isso Vamos lá Meu Deus, gente Eu consegui Esses efeitos Ó, vários efeitos Gente Uma dica Vocês pesquisam No YouTube Códigos É Ou se vocês quiserem Que eu traga alguns códigos Aqui do corredor Porque vocês vão ganhar dinheiro Gente É Ai Vocês ganham dinheiro Vocês ganham mais ou menos Uns 4 mil Ou alguma coisa parecida Gente Alguma coisa do tipo E vocês conseguem Passar E Que Quem punhou O Godi Godi Muito obrigada Godi Isso foi minha salvação Cara Te amo Gente Ele punhou Escudo Olha que rico Ele punhou escudo E Jump Que mais O Jump Ele meio Que me atrapalha Ai Não Ivo Por que você me esperou Por que você me esperou Olha isso Eu já estaria lá no final Meu Deus Gente Vocês são muito fofos Vocês ficam me esperando Mas Não adianta E eu não Eu não sei por que eu estou passando assim Se dá para passar aqui Gente Meu Deus Calma Ah não Esse daqui Esse daqui vai ser difícil Não Eu pensei que eu tinha caído Calma Deixa eu esperar Eu vou passar primeiro Né Senão eu não consigo enxergar Ai Ok Aê Vamos lá Olha Cheio dos efeitos Também Nossa Mais rico que eu Eu acho que eu tenho 510 Ele deve ter uns 10 mil ali Não 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 Calma Gente Calma Só Calma Ah Ele morreu Ele morreu Ok Gente Vamos lá Ele morreu Mas Né Fazer o que É a vida Vamos lá Ai Hum Eu sou muito péssima Nesse jogo Gente Só passo com o escudo E jump mesmo Então se vocês Me verem no jogo Pís Põe E jump Píssima Do final Nunca vou conseguir passar E agora Ai Calma Aleluia Aleluia Aê Juju Prozinha Primeira vez Juju Prozinha Pessoal Juju Prozinha É Hum Ah A estrela também Tá aqui É uma inscrita Eu acho Que ela me deu oi E eu não respondi Desculpa Mas oi Ok É Beleza Né Vamos lá Né Ai Gente Passamos aqui Então vamos voltar aqui Pro loco Uh Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Inscrevendo o canal Ativar o sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo Me seguirem no Roblox Que ajuda o vídeo Foi isso Beijos E tchau Coi Coi